Vamos lá, galera! Hoje nós vamos falar sobre oito hábitos das pessoas mais bem-sucedidas. Se a gente vai falar sobre os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas, você pode pegar pessoas de todas as áreas. Negócios diferentes, empresas diferentes, áreas diferentes, países diferentes. Você vai ver que todas essas pessoas têm vários e vários hábitos que são em comum. E muitos de vocês, às vezes, acham que, ah, porque eles têm dinheiro, porque eles receberam ameaça, porque conhecimento, faculdade. Não. O que vocês vão ver que são hábitos, hábitos que podem aplicar na vida de qualquer pessoa, independente do negócio que você faz, independente do ramo, do país que você está, da língua que você fala, não importa. Se você vai aplicar esses hábitos na sua vida, se você vai entender a importância deles, eu garanto para você que você pode ir muito mais longe na sua vida. E mesmo que você seja um pequeno negócio, mesmo que você até trabalhe como empregado, se você vai entender esses hábitos, isso pode te ajudar muito a avançar na sua vida. Vamos começar com o primeiro. Primeira coisa, ter um foco, ter uma meta maior de vida. Pode chamar isso de legado, pode chamar isso de uma meta maior, foco, não importa. É uma coisa de cada vez. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não tem como conseguir ser bem-sucedidos fazendo vários negócios, várias atividades, várias modalidades no mesmo tempo, que seja claro para todo mundo. E muitas vezes você vê as pessoas bem-sucedidas hoje, que tem muitos negócios, e você acha que eles sempre tiveram muitos negócios. Não, errado. Você pode ter certeza que todas as pessoas bem-sucedidas, todas, começaram como um único negócio no passado. Às vezes foi 20 anos atrás, 30, começaram como um negócio, focou somente nesse negócio. Ele cresceu, virou gigante. Aí sim, eles poderiam diversificar, abrir outras empresas, outros investimentos. Mas sempre fui um único negócio. Vou contar para você um pouquinho uma história. Quando eu cheguei para o Brasil, eu cheguei para trabalhar em uma multinacional americana, ok? E o objetivo da empresa, tem vários níveis na empresa, e o topo da empresa era se tornar presidente dessa empresa. Eu lembro que durante anos, não foi meses, anos, anos, meu único foco na empresa era se tornar presidente. Eu dormia sonhando com o presidente, eu acordava sonhando que eu vou virar presidente, eu trabalhava o dia todo sonhando do dia que eu vou virar presidente. E ao longo dos anos, levou tempo, levou 10 anos, e eu me tornei presidente nessa empresa. Entende o que eu estou falando? Então, é um único foco. Hoje, obviamente, que eu tenho vários negócios, várias empresas, mas no começo, era um único foco. Então, se você está aqui assistindo esse vídeo, se você está fazendo várias coisas no mesmo tempo, pode esquecer, você não vai ser bom em nenhum deles. Escolhe. Escolhe o que é o negócio que é mais importante para você, que mais brilha seus olhos, e vai até o fim nele. Cresce nele, seja o melhor nele. Depois, se quiser diversificar em outros, pode esquecer. Não tem outra forma de ser bom na vida. Não tem. Não existe uma pessoa que consegue fazer vários negócios muito bons no mesmo tempo. É um negócio, é um foco só. Atingiu a meta, beleza. Parte para o outro. Mas não um segundo antes disso. Segunda coisa. Tem que saber que todas as pessoas bem-sucedidas, elas sabem tomar risco. Na verdade, a vida é um grande risco. Qualquer coisa que você faz na vida, qualquer, ele é um risco. Muitas vezes você não entende o risco. Muitas vezes, empregado, ele não entende os riscos. Ele quer fugir dos riscos. E mais uma coisa, voltando para a empresa que eu trabalhei. Um dos departamentos que eu trabalhava era recrutamento. E a gente selecionava pessoas novas para entrar para a empresa. E como era empreendimento, era negócio como fosse pessoa jurídica, Então, a pessoa empreendia dentro da empresa, não tinha, obviamente, não tinha salário fixo, tudo isso. Então, quando a gente selecionava as pessoas, é incrível. Você colocava um grupo de pessoas e apresentava a empresa. E 95% das pessoas, eles negavam a proposta. Eles nem queriam vir. Mesmo que na proposta, poderia mostrar no plano de marketing, poderia chegar para um nível onde você ganhava fortunas por mês. Mas as pessoas já negaram desde o começo. Por quê? Porque não tinha salário fixo. Eles não queriam tomar esse risco de começar a trabalhar sem ser pago antecipadamente. Qual é o emprego? De corretor. Corretor? Aham. Não vai ser a suranauta? Então, as pessoas, normalmente, pessoas que têm cabeça de empregado, a primeira pergunta que eles fazem é quanto vão receber, quais as condições. Você tem vale transporte, tem vale isso. Quer dizer o quê? Eu quero me garantir. Só isso. Me garante quanto eu vou receber. Se você garante quanto eu vou receber, beleza. Me fala o que eu tenho que fazer. E isso é um péssimo, porque quando alguém te garante alguma coisa, quando alguém te paga salários, você sempre vai ser limitado pelaquilo. Você não vai ficar rico trabalhando para os outros. Você nunca vai crescer. Você nunca vai ter liberdade trabalhando para os outros. Simplesmente isso. Até você pode se tornar rico como empregado, quando você vai pegar o que você ganha como empregado e vai investir em outras coisas. Mas dentro da própria empresa, muito difícil você se tornar rico. Então, risco faz parte. Tudo na vida é risco. Quando eu cheguei para o Brasil, era um risco. Quem garantia que ia dar certo? Quem garantia que eu ia crescer na empresa? Quem garantia que eu ia aprender a falar português? Ninguém garante nada. Mas a vida é isso. Você arrisca para depois ter todos os benefícios. Tempos depois de iniciar sua carreira na corretora Dean Wither, Chris Gardner abriu sua própria corretora, a Gardner Bridge, em 1987. Enquanto os outros que não arriscam nada, normalmente trabalham para quem não arrisca tudo. Terceira coisa. Fazer o esforço extra. O que isso quer dizer, Ben? Quer dizer que seja o melhor naquilo que você faz. Eu nunca vi uma pessoa bem-sucedida fazendo copa mole. Eu nunca vi pessoas bem-sucedidas que a caneta cai na mão dele às 18 horas. Que ele desliga o computador às 18.01. Acabou. Meu trabalho é das 8 às 18. Acabou o áudito expediente. Péssimo. Sempre, sempre, pessoas bem-sucedidas fazem aquele esforço extra. Aquele milho extra. Mas, Ben, por que isso é tão importante? Quer dizer que você foca em fazer alguém além do que pede de você. Quer dizer que você destaca mais do que todo mundo na sua volta. Porque a maior parte das pessoas vai fazer o que eles são pagos. E quando uma pessoa é disposta a fazer muito mais do que ele é pago, isso destaca. Uma cópia? O que minhas filhas vão fazer? Dividir? Ah, não, não. Eu fiz duas cópias e mandei encadernar com capas duras para que não parecessem manuscritos. E esta é só uma cópia extra que eu fiz para, sabe, segurança. Bom, e onde estão essas cópias fabulosas que eu não estou vendo? Estão com suas filhas. No trem que estendo para a casa da avó delas. Precisa de mais alguma coisa? Quando a pessoa chega cedo no trabalho, quando ele vai tarde, muitas vezes, por outras pessoas, lembra? Parente de mais baixos. Muitas vezes vai te chamar de trouxa, de puxa saco. Ei, trouxa, ele não sabe que aqui não tem horas extras. Trouxa, ele não sabe que o chefe está nem aí para quem trabalha. Agora, não importa. Você faz aquele milho extra. Aquilo que não espera de você. Aquilo que você não é pago. Você faz isso quando você trabalha para os outros e depois, automaticamente, você vai fazer isso quando você trabalha para você. Lembra de uma coisa. Nunca vai existir um empresário bem-sucedido que quando ele trabalhava como empregado, era fracassado como empregado. Sabíamos disso? Ah, quando a empregada nossa não fazia nada. Não existe. É sempre aquele melhor funcionário, aquele que mais esforçava, aquele que aprendia tudo na empresa e um dia se torna concorrente. É um dia que fala, pô, eu sou tão bom quanto o chefe. Eu vou abrir meu negócio. Simples. Agora, aquele que compra o mole, que reclama do chefe, reclama disso, reclama dos horários. Filho, você nunca vai nada na vida. Aquele que fica, olha, a gente está aqui trabalhando e o chefe já está na praia. Lógico. Ele que arriscou tudo para um dia ter esse negócio. Você não arriscou nada. Você só veio trabalhar. Seu negócio vai à falência, no máximo você vai arrumar outro emprego. Ele que está arriscando tudo. Lembra disso. Então, entende que é assim a cabeça das pessoas bem-sucedidas. Agora, o que você precisa é aprender, copiar e se tornar um deles, em vez de condenar eles. Simplesmente isso. E só para completar essa história, eu pergunto a Mike Tyson. Que horas ele acorda para treinar? Ele falou, eu acordo quatro horas. Ele falou, quatro horas para treinar? Por que tão cedo? Ele falou, porque meu oponente acorda cinco. Eu acordo antes dele. Simples. É assim que é a lógica das pessoas bem-sucedidas. Próximo, quatro. Lembra disso. Hábitos são muito mais importantes que talento. E muitas vezes as pessoas talentosas acham que o talento é suficiente. Não, mas... Bem, nem precisa treinar. Eu faço muito melhor que os outros. Lembra. Pessoas que têm hábitos de treinar, hábitos positivos, hábitos de melhorar, de aprender de aprimorar. Sempre, sempre. No longo prazo. Talvez no começo, os talentosos ganham. Mas no longo prazo eu garanto para você que os hábitos bem-sucedidos, os hábitos corredos são muito mais importantes que talento. Vamos pegar um exemplo simples. Vamos pegar duas pessoas cuidando dos dentes. Quem você acha que vai ter dentes melhor? Aquele que tem uma super máquina de escovar dentes, escova elétrica, que ele sabe escovar na melhor forma, que escova uma vez por semana? Ou aquele que tem uma escova péssima, velha, desgastante, mas escova três vezes por dia? Quem vocês acham que vai ter dentes melhores no longo prazo? É óbvio. E a vida é assim. Você pode ser super talento. A pessoa, nossa, ele nem precisa treinar, nem precisa estudar, ele já consegue. Mas pega aquele cara, sem talento nenhum, mas persistente, faz hábitos, todo dia faz o que tem que ser feito, de manhã à tarde à noite, repetido, repetido, no longo prazo. Eu garanto para você que ele vai muito mais longe na vida. Quinto hábito, aprenda a dizer não. Tudo na vida é prioridade, tudo na vida são escolhas. Os recursos são limitados. O dinheiro é limitado, o tempo é limitado, a energia é limitada, a paciência é limitada. Tudo na vida é limitado. Você vai ter que sempre escolher. Você vai ter que escolher a sua prioridade naquele momento. Você vai ter que escolher o que você faz com o seu tempo, você tem que escolher o que você faz com o seu dinheiro, você tem que escolher o que você faz naquele momento. Sempre vai ter que abrir mão de alguma coisa para ter outra coisa. Você não pode falar assim para tudo. Por quê? Porque as pessoas vão te sugar. as pessoas têm as prioridades deles e muitas vezes a prioridade deles é exatamente oposta do que a sua prioridade. Então, se a pessoa fala, você não pode me ajudar aqui, você não pode me ajudar isso e muitas vezes você quer ser legal com todo mundo e você fala sim, sim para tudo. E infelizmente quando você fala sim para tudo, você fala muitas vezes não para você. Você pode me emprestar uma grana? Sim, eu posso. Você tem um montão aí, posso ficar com tudo? Caro. É tudo seu. Pessoas bem-sucedidos estão muito focadas naquilo que eles acham certo ou errado. E o tempo deles é extremamente precioso. E os recursos deles. E o que não lhe convém, eles não fazem. Quer dizer, ele vai falar não. Se o tempo que você quer tomar dele não lhe convém, ele vai te falar não. Simplesmente isso. Se o dinheiro que você quer não lhe convém, ele vai te falar não. Aprenda a falar não. Aprenda a ter foco naquilo que realmente importa no seu projeto. Por isso que lembra, você tem que ter uma meta muito clara. E se a gente volta para o primeiro ponto, quando eu falei para você que minha meta era virar presidente naquele momento, eu posso falar para vocês. Acreditamos ou não. Mas nos primeiros anos, eu não saí. Vocês sabem que isso, não saí. Eu estava super jovem quando vim para o Brasil. A gente não ia. E a gente era grupo de pessoas, junto, trabalhando. A gente não ia. Não ia para balada, não ia para o Brasil. Eram raríssimas ocasiões que a gente abria mal de trabalho para fazer outras coisas. A gente focava. Focava no trabalho. Eu trabalhava todo dia até 10, 11 horas da noite. Eu não falo que isso que você precisa fazer. Pode ser que você tenha muito mais habilidade. Você talvez precisa menos disso. Mas naquele momento, com a minha falta de habilidade, falta de cultura, falta de língua, tudo que precisava para ter sucesso como empresário, eu precisava focar. E se eu abrisse mal naquele momento, e permitia falar sim para outras coisas que me tirassem o foco, talvez eu não estava aqui hoje. Sexta coisa, seja otimista na vida. É muito difícil achar uma pessoa bem-sucedida, negativa. Otimismo quer dizer ter fé, acreditar. Como você vai abrir negócio? Como você vai acreditar que vai dar certo se você é uma pessoa negativa por natureza? Ai, isso não vai dar certo? E você vai me roubar? E você vai pegar fogo? Você vai dizer... Tem que estar positivo. E tem uma frase que eu sempre ensino, uma palavra em hebraico, muito forte, que chama chutzpah. Um dos segredos dos judeus que eles têm chutzpah. Chutzpah é um tipo de ousadia, ousadia positiva, ousadia de acreditar. Que mesmo que ninguém conseguiu ainda, você vai conseguir. Mesmo que ninguém conseguiu fazer aquele projeto, você vai conseguir. Mesmo que você não tenha tantas habilidades, você vai conseguir. E esse é um dos primeiros passos que precisa para ter sucesso. Essa ousadia, esse chutzpah, esse otimismo. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Eu vou ser o primeiro. E mesmo que ninguém dê o certo até agora, eu vou ser o primeiro que vai fazer isso. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Sétimo hábito. O hábito de melhoria contínua. Muitas vezes as pessoas querem melhorar tudo. Não, Beno, eu estou fazendo tudo errado. Eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar aquilo na empresa. Não, gente, calma. Se você vai criar o hábito de melhorar um pouco todos os dias, um pouco toda semana, se você vai olhar para trás, vai olhar depois de seis meses humano, você vai ver uma grande diferença na sua vida. E se você vê isso em todas as áreas da vida, um dos piores pessoas, um dos piores hábitos que as pessoas têm, é que elas não conseguem ver, não querem esse melhor contínuo. Elas querem os resultados para ontem. E essa é a famosa ansiedade que as pessoas têm, sabota a maior parte dos projetos na vida. Vou dar para ser um exemplo simples. As pessoas muitas vezes que precisam controlar o peso, eu entendo bastante nessa área, e quando pessoas que precisam perder muito peso, ele começa a fazer. E normalmente eles fazem uma semana, segunda semana, fazem super certinho e tem ótimos resultados. Só que na terceira semana, eles já desistam. Por quê? Porque ele fala, nossa, eu perdi cinco quilos, seis quilos, mas tem mais quarenta para perder. Nossa, é muito. Ele não consegue entender que você só precisa continuar, persistir, melhorar um pouco toda semana. Não precisa perder os quarenta quilos em um mês. É só perder um pouco toda semana, toda semana. E é sucesso, é a mesma coisa. Sucesso nos seus negócios. Não precisa melhorar tudo. Não, está tudo errado. Melhor um pouco hoje. Amanhã você melhorou outra área um pouquinho, e um pouquinho mais, e um pouquinho. E quando você tem essa melhoria contínua, um pouco em pouco cada vez, você vai olhar para trás, você vai ver uma diferença gigante na sua vida. Oitavo hábito. E isso é muito importante. E algum de vocês não vai concordar com isso. Todas as pessoas bem-sucedidas, todas as pessoas ricas de verdade, são honestas, têm reputação. Bem, ah, não. Isso eu já não concordo. Porque eu conheço muitos políticos, muito isso, que são todos ladrões. Presta atenção, você está confundindo. Você está considerando alguém que conseguiu roubar dinheiro, ou alguém que conseguiu dinheiro, você está considerando ele rico e bem-sucedido. Não. Ele é apenas um cara que conseguiu pegar dinheiro. Só isso. Você precisa entender que é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica de verdade, e uma pessoa que não só tem dinheiro. Ele tem todos os outros valores que precisa. E um desses valores é honestidade. Por que uma pessoa bem-sucedida precisa ser honesta? Quero que vocês entendam uma coisa, que seja bem claro. Se você quer ser bem-sucedido, pretende abrir uma empresa, por exemplo, certo? E na empresa vai ter colaboradores, e vai ter parceiros, e vai ter fornecedores. Sim ou não? Lógico. Bem, perfeito. Você pode ser um malandro. Perfeito. Você vai enganar seu colaborador. Você vai enganar seu fornecedor. Mas durante quanto tempo você vai enganar eles? Você engana eles um mês, dois meses, três, no quarto, ele já se manda. Fornecedor não vai te entregar mais. Se você atrasa no pagamento, enrola ele, sustenta o cheque, tudo isso, eles vão embora. Quer dizer que você pode até levar vantagem, um mês, dois meses, seis meses, roubando de várias pessoas. Mas sua empresa não vai para frente. Você nunca vai se tornar bem-sucedido. Então, honestidade, isso não é uma escolha. É honestidade, é um pré-requisito, se você quer crescer na vida. Senão, você não vai muito longe. Simplesmente isso. Então, se tornar bem-sucedido, precisa ser honesto, precisa ter boa reputação, você precisa zelar pelo seu nome. Por quê? Porque você quer que as pessoas vão confiar em você. As pessoas vão querer fazer negócio com você. As pessoas vão querer te oferecer oportunidade. Então, toda essa parte de ser honesto, ter reputação, é um pré-requisito, sim, se você quer. Então, se você não entende esse ponto e você acha que tem curto caminho, não, porque em vez de levar seis meses, eu posso fazer um rolinho aqui. Fica tranquilo, você vai ficar aquele cara que faz rolinhos a vida toda. Eu conheço pessoas que a vida toda faz rolos. Não são pessoas honestas. E não vou dizer que são ladrões, mas não são honestos. Eles sempre redondam aquilo que a gente fala, os cantinhos. E sempre eles procuram aquele negocinho que vai fazê-los rápido. E aí eles estão dispostos a abrir muitas vezes uma honestidade da moralidade. E eu garanto para você que essas pessoas hoje estão já 20 anos, já fez 20 negócios diferentes e nunca deu certo em nada, nunca chegou para lugar nenhum. Somente as pessoas que realmente focados e realmente criam uma reputação e ao longo dos anos, eles vão juntar pessoas, juntar parceiros, juntar amigos, juntar colaboradores, juntar fornecedores que realmente eles conseguem caminhar, ir longe. Então, quando você tem que escolher entre um dinheiro fácil, uma oportunidade fácil, ou entre ser honesto em reputação, sempre zela pela sua reputação. É a única forma que você vai longe na vida. Curta o caminho não nos interessa. Nos interessa construir algo que você vai ter orgulho de contar para seus filhos um dia o que você fez para chegar onde você está hoje. Se você tem dúvidas se você pode contar para seus filhos ou para outras pessoas o que você fez para ter esse dinheiro é porque você fez algo errado, aí você não é bem sucedido. Você é apenas malandro que deu certo. Só isso. Se você gostou desse vídeo, obviamente curte, compartilha. comenta-se qual dessas oito coisas você acha mais importante para se tornar bem sucedidos e, obviamente, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho